Hoje dia 18 de abril Que, 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 que Filócio da Loura com o Azulão Olha o tamanho já É, meu velhão Olha aí Ficam nessa área aqui, ó E lá os adultos Olha Beleza, é mato Olha É, meu velhão Aqui, 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 aqui Cresce muito rápido, ó Estão com 80 e poucos dias Olha o tamanho Olha o tamanho Deixa o bateu no outro Isso aí Alguns dos meus Tá tudo com cobra aí, ó Ah, beleidão Ah, beleidão O que é, beleidinho? Fala, Zidane Alô, gama Olha a mãe aí, ó Aquela é a mãe loira, ó E é isso aí Cresce muito rápido Cresce muito rápido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau